Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos mais a uma dica do Vai Cair no Enem. Está aqui, ó. Geometria espacial, área do paralelepípedo. Área total de um paralelepípedo, cujas dimensões são 5, 4 e 3. Chamamos de A, B e C o A de 5, o B de 4 e o C de 3. Fórmulazinha, tem que estar na cabeça. 2AB mais 2AC mais 2BC. Substituindo, 2x5x4, 40. 2x5x3, 30. 2x4x3, 24. Somando esses caras, eu obtenho a área total, que no caso é 94cm². Pessoal, tem que memorizar, beleza? Clica aqui no link e participe da nossa lista VIP do Vai Cair no Enem. Não fique de fora dessa. Um forte abraço.